Mano, é o seguinte, eu sei que tem muita gente que tem curiosidade pra saber como é que a gente joga, o que a gente faz, então hoje eu decidi gravar a minha mão enquanto eu jogo pra vocês terem experiência do que eu faço, o que eu aperto, como eu penso, e rapaziada, se você ainda não deixou o like, deixa o like, se inscreve e usa o código de apoiador Joãozinho, maiúsculo, minúsculo, Q0 do final, no lugar do O. E hoje, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês, além do meu teclado novo, meu mouse, como eu jogo pra vocês. Vambora, rapaziadinha, papai tá on. Mano, rendi cansado aqui pra vocês, porque agora vocês podem ver aqui, né, como o pai joga, se vocês gostarem dessa ideia e quiser que eu faça mais, eu posso trazer mais, não sei. E esse daqui é meu teclado bem escuro, eu sei que vai ter gente que vai perguntar, mas eu vou acender a luzinha pra pelo menos vocês irem melhor. Meu mouse on final mouse ultralight 2, meu teclado on black window, coloquei essas keycaps, eu fiz um canal lá no meu canal de vlog, e meu mousepad é um da HyperX. Então, meu parceiro, eu vou cair aqui, ó, loucão. Vambora, vambora, vai, tomar shield, não, já, tamo fome. Bora, meu consagrado, deixa eu ver, não tem nada aqui. O que tem aqui, nossa fama, eu tô fora. Ué, o que que eu quebrei aqui? Bagulho invisível, tio. Vamos pegar aqui. Nossa, quase que eu morri pro maluco, velho. Tá maluco, amarrado, em nome de Jesus Cristo Todo-Poderoso, cara mais vesco que eu. Deixa eu tomar rodar meu kit aqui de boa. Dá aquela... Vambora. Vamos pegar aqui, shieldão, fi. E daí, nós tá bem na fita. É nóis na fita, os Playboy no DVD, chama que é nóis. Opa, pampzada aqui, azulão, ó, na Itamec. Eu acho que aquele cara veio direto daqui pra tentar me matar, mano. Não precisava disso tudo não, meu querido. Deixa eu ver... Ah, não vou, não vou tomar esse shield, não. A não ser que eu encontre o shieldinho. Ah, e eu posso fazer esse consumo. O maluco subiu por aqui, ó, ele veio de cá. Ah, será que foi ele que pegou? Ah, não tem maluco ali, ó. Vamos tomar o shieldão aqui, né? Já garantiu aqueles 25 de life. Será que ele tá me vendo? Vamos, vamos ir por aqui. O cara tá com um de vida, né? Já era, é nóis. Ó o baúzinho escondido atrás. Ah, voltou o shieldão pro pai. Tava com medo de gastar. Será que tem um baú aqui? Hein, boa. Bom, duas kills já veio pro peito. Veio o reservão aqui. O maluco aqui, ó. Só vai tomar uma do revólver. Ih, errei. Ih, errei. Cadê o maluco que tava aqui? Escutei tiro pra cá. Lá na água. Nossa, não pega, mano. Nossa, o tiro não pega, mano. Tá lasqueira aíada, véia. Quatro kills no nome do pai. Let's go to the body. Nossa, não tinha praticamente nada. Vamos lá. Continuar pegando aqui umas lenha pra nós. Bom, acho que tá safe. Eu não sei se o maluco que tirou nele era esse. Porque o tiro veio daqui, ó. Bom, é bom eu pegar um pouco de material. Ih, tomou no ladinho do pé, hein. Não tô entendendo os amiguinhos aqui querendo vir brincar com o pai. Já foi cinco? É isso mesmo, production? Bom, às vezes eu gosto de deixar o negócio correndo assim. Vai-te embora. Deixa eu só depois... Opa. Deixa eu só depois ver se não tem mais ninguém perdido aqui. Gás chegando. Ali, ó. Tá, eu vou pegando cover aqui na árvore. Vem com o pai tá chato. Ai, papai. Adorei o resorvinho. O que ele tinha de bom aqui? Ele tinha um poder aqui. Eu não quero esse poder, não. Ah, ele tava descansado. Obrigado. Aí, mano. Aí, morreu, hein, meu queridão. Cadê? Ó, tem um alucão lá. Não se dano do robô, velho. Nossa, velho. Nossa, velho. Nossa, negócio chato, mano. Vamos pegar o cura-cura. Encher tudo. E vamos de kit full. Vou deixar isso aqui pra trás. E vamos embora. Let's go, meu parceirinho. Cadê o maluco que tava me atirando? Certeza que tá... Ó lá, ó lá ali, ó. Tava mais no gás do que eu, meu parceiro. Deixa eu passar isso daqui. Aí eu já rodo o kitão, mano. Porque daqui a pouco vai começar a dar dois de dano. Na verdade, ainda dá pra eu chegar mais um pouco. Porque aqui já é o suficiente. Eu não lembro se é 30. Quanto de vida que é pra rodar o rolê, mano. Bom, tem três kit full. Então não tem caos a usar, mano. Pode usar à vontade. Eu, a treta ali, hein. Rendeu. Agora é só ir correndo e deixar... Deixar o bicho fazer a festa. Tá dando dois de dano. Mas eu chego. Eu tinha pensado em pela água. Mas eu acho que eu não vou, não, hein. Talvez eu quietinho. Goodbye, meu parceiro. Tadinho, mano. Não viu nem de onde morreu. Dá até dó. Nove kill do pai. Os parceirinho tá passando mal. Tá morrendo de onde nem tá vendo. Ai, ai. Seria bom já subir aqui, mano. Não, não vou gastar recursos que isso, não. Eu não tô com muita coisa, hein. Olha lá. Quebraram de quebrar na casa ali na frente. O maluco lá. Tá passando a tirolazer me tirando. Ah, beleza, meu parceiro. Ok. Tem que ter um trouxa, né. Tô mal matando o maluco. Tá enchendo os pacovets dele. Ah, mentira que esse maluco me arrancou tanta vida assim. Ai, mano. Tá suave. Tá beleza. Tá tranquilo. Tá legal. Ah, rapaziada. Deu pra pegar umas kills legais. Eu acho que foi... Foi de 8 kills, 10 kills. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Só pra ver como é que o Joãozinho joga. Mas, rapaziadinha. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreve no canal. Que eu me venho. Tchau. 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 Tchau.